9 anos. Foto antiga junta Flávio Cristina Ferreira e Manuel Luís Goxa. Ponto e vírgula Flávio Furtado decidiu recuar no Tempo e publicou, nesta sexta-feira, uma fotografia antiga da época em que era comentador do programa Você na TV. Ponto e vírgula Éramos tão doidos como felizes, afirmou o comentador do Triângulo, 9 anos. 9 anos. Como o tempo passa, acrescentou na legenda da publicação que fez no Instagram, na qual surgia ao lado de Cristina Ferreira, Manuel Luís Goxa e Paula Bobone. Ponto e vírgula Que fotografia mais linda, o máximo. São os maiores, vocês são especiais ou sempre na melhor estação da televisão. São alguns dos exemplos que se podem ler na caixa de comentários. Ponto e vírgula Recorde-se que Manuel Luís Goxa e Cristina Ferreira foram a dupla que durante mais de 14 anos conduziu o programa Você na TV e que Flávio Furtado era comentador do programa de sucesso. Atualmente, o profissional é comentador do novo reality show da TV, o Triângulo. Atualmente, olt Some MOne